Olá gente, tudo bem com você? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse desumidificador de ar da Comeco, certo? Eu comprei com a intenção assim, que estava dando muito mofo, certo? Então, para ele auxiliar nessa questão de evitar o mofo, certo? No ambiente, no quarto, no guarda-roupa, essas questões. E aí, depois de um bom tempo de uso, eu vou colocar para vocês aí exatamente há quanto tempo já usando. Vou dar minha opinião, certo? Aí vocês vejam aí, vamos direto ao vídeo. Olha só, gente, estou com ele aqui, certo? Está bem sujinho, porque a gente usa para caramba isso aqui. Tem água aqui, um restinho de água, certo? Então, ele vai pegando a umidade e vai enchendo esse potinho aqui. Quando ele estiver cheio, ele acende essa luz aqui de cheio. Aí a gente tira e derrama essa água daqui de dentro, certo? Então, assim, já são oito meses de uso, tá? Ele funciona mesmo. Deixa eu encaixar aqui direito. Gente, agora... E aí eu vou ligar aqui para vocês verem. Ele é ligado. Vou dar uma limpeza nele. Aqui ele já estava aceso. E aí ele vai puxando, certo? E a água vem para cá. Então, assim, serve e ajuda sim, tá? Agora, não resolve totalmente seus problemas com o morro, mas ajuda, você sente que o ar fica mais limpo. Certo? E você pode colocar ele dentro de um guarda-roupa também, se quiser. Colocar no quarto, perto de livro, para deixar o ambiente melhor, a questão dos livros também, para manter eles, certo? Ele é pequeno aqui, ó. O tamanho da minha mão, mais ou menos. Acabou sujando aqui. Ele estava no chão, ficou bem sujinho mesmo. Então, gente, aí o que acontece? Eu gostei, certo? Não vou dizer a você que ele resolve todos os problemas. Não resolve, mas melhora significativamente. Pelo menos, é o que eu vivi, certo? Ele melhora, sim. Se você colocar dentro de guarda-roupa também, ele é bom. Então, locais onde você guarda livros também ajudam para não ficar aquele cheiro de livro velho, certo? Então, vale a pena sim comprar, tá? E aí, caso você tenha interesse, eu vou deixar um link de loja de confiança para você adquirir o seu também, tá bom? Espero ter que ajudar de alguma forma. Desejo a você tudo de bom. E muito obrigada aí por nos acompanhar assistindo esse vídeo, tá certo? Um abração!